Olá, bom dia. Auxílio de 600 reais aos trabalhadores informais deve começar a ser pago nesta semana. Governo também vai ajudar pequenas e médias empresas. Elas têm agora linha de crédito para pagar a folha dos funcionários por dois meses. Na luta contra o coronavírus, o Ministério da Educação autoriza antecipar formatura de alunos da área de saúde. E veja também, o Ministério da Saúde esclarece que não pede nem recebe doações em dinheiro. Hoje é segunda-feira, 6 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa Econômica Federal deve divulgar hoje o calendário de pagamentos do auxílio emergencial de 600 reais aos autônomos informais. E o governo segue trabalhando em várias frentes para enfrentar o novo coronavírus. Vamos agora ao Palácio do Planalto. A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações para a gente. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. O governo brasileiro continua trabalhando no enfrentamento do novo coronavírus. E nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro tem uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto. Ele começa com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e depois tem uma reunião conjunta com os ministros da Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional. E no fim de semana, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com o primeiro-ministro indiano e pediu para ele a continuidade do fornecimento de insumos farmacêuticos para a produção da hidroxicloroquina. O presidente Jair Bolsonaro reforçou que o governo não vai medir esforços para salvar vidas. E sobre o auxílio emergencial para autônomos e informais, a expectativa é de que o governo anuncie hoje o cronograma de pagamento e que amanhã, terça-feira, apresente o aplicativo para que a população se cadastre. Vamos ver na reportagem. Na próxima, terça-feira, deverá ser lançado um aplicativo para registrar quem está fora do Cadastro Único e pode receber o auxílio emergencial do governo. A Caixa estima que pelo menos 100 milhões de pessoas acessem a ferramenta. O grande desafio está nas pessoas que não estão em base nenhuma, mas o que a gente pode afirmar para a sociedade brasileira é que nós já temos a solução via aplicativo, via internet e via uma central de telefone. O Cadastro Único tem 75 milhões de brasileiros, mas de acordo com o ministro da Cidadania, de 15 a 20 milhões de pessoas não estão inscritas nessa base de dados. O Nix explicou que a expectativa é fazer o pagamento em até 48 horas após a conferência das informações. Quem é que precisa baixar o aplicativo para fazer o seu cadastramento? São os informais que não estão no Cadastro Único, os contribuinte individual ao INSS e o microempreendedor individual. Mas mesmo aquele que eventualmente está cadastrado no Cadastro Único, no aplicativo, vai ter uma pergunta, ele vai colocar o CPF dele. Se ele tiver algum registro, o aplicativo já vai confirmar que ele já está na base de dados. Os pagamentos aos beneficiários do Bolsa Família seguem o cronograma oficial. E para os que já estão no Cadastro Único, a ideia, segundo o ministro, é que os primeiros pagamentos sejam feitos antes da Páscoa. O calendário de repasse do auxílio emergencial e todos os procedimentos serão divulgados nesta segunda-feira. Queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de pipoca, cachorro quente, à diarista, de que ela, a partir de terça-feira, terá as condições de fazer o seu cadastramento e garantir que em poucas horas ela vai poder receber esse recurso que é tão importante para a sua manutenção e manutenção das suas famílias. E o governo federal também vai ajudar pequenas e médias empresas a manterem as folhas de pagamento durante a crise do coronavírus. A medida garante o salário dos funcionários por dois meses. O investimento total será de 40 bilhões de reais. A nova medida espera honrar a folha de pagamento de 12 milhões de trabalhadores de 1,4 milhão de pequenas e médias empresas do país. A MP faz parte do programa emergencial do suporte a empregos e vai funcionar assim. O governo federal vai emprestar recursos para pagar os funcionários das empresas por dois meses. Cada um será atendido com até dois salários mínimos. O que passar disso poderá ser complementado pela empresa. O dinheiro vai cair direto na conta do trabalhador, sem intermediários. Se enquadram na medida, empresas com receita bruta anual de 360 mil a 10 milhões de reais. Em contrapartida, elas ficam impedidas de demitir os funcionários sem justa causa durante os dois meses do programa, mais 60 dias. A taxa de juros dessa operação é de 3,75% ao ano, ao tomador final. Esse empréstimo é um empréstimo para a empresa, para ela pagar a folha de pagamento dela, ao trabalhador, então é um crédito que a empresa vai estar tomando. Segundo a equipe econômica, 85% dos recursos, 34 bilhões de reais, vão sair do Tesouro Nacional. O restante, 6 bilhões, virá das instituições financeiras. Toda a operação de crédito será feita pelo BNDES e as empresas terão condições especiais para pagar. O prazo do programa fica aberto até 30 de junho de 2020, até o próximo 30 de junho. A operação de crédito vai ter 6 meses de carência, um prazo para pagamento depois de 30 meses, os 6 meses com 30 meses, então o prazo total dessa operação é de 36 meses. O Ministério da Saúde adquiriu 15 mil respiradores mecânicos, um investimento que chega a 1 bilhão de reais. O aparelho chega ao Brasil nas próximas semanas e vai auxiliar no tratamento de pacientes graves com coronavírus. O Brasil tem hoje mais de 11 mil casos confirmados e 486 mortes. E o Ministério da Saúde se prepara para o aumento de casos da Covid-19 no país e faz um alerta de mensagem falsa de doação em dinheiro. No sábado, o mundo já havia ultrapassado a marca dos 1 milhão e 100 mil casos confirmados de Covid-19 e o Brasil ocupava o 16º lugar no ranking em número de casos positivos da doença. A região sudeste conta com mais de 60% do total de casos no país, mas a maior incidência da doença proporcionalmente está no Distrito Federal, que registra 12 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional está em torno de 4 casos por 100 mil habitantes. O Boletim de Avaliação de Risco para o SUS, publicado pelo Ministério da Saúde, identificou a necessidade de equipamentos e recursos humanos e concluiu como a epidemia se comporta. Diante do perfil epidemiológico, o Ministério da Saúde avalia que estamos vivendo em alguns locais essa transmissão localizada, mudando, fazendo essa mudança para uma aceleração descontrolada e que os estados e Distrito Federal possam implementar medidas de distanciamento social ampliado. O Ministério da Saúde prevê que, nas próximas semanas, 4 estados, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas, e mais o Distrito Federal, poderão entrar na fase de aceleração no número de casos. Mas, segundo as autoridades, o governo trabalha para atender a todos. Deve acontecer nesses cinco estados, deve ocorrer nas próximas semanas, e para isso a gente está, já há 60 dias, preparando, né, com a aquisição de equipamentos de proteção individual, com a criação de novos leitos, com a instalação de leitos de UTI. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, alertou ainda a população sobre uma mensagem falsa, em que o ministro da Saúde estaria pedindo doações em dinheiro. Isto é uma... é falso, não é verdadeiro. O Ministério da Saúde não recebe doações em dinheiro, nós recebemos doações em equipamentos. Depois de estudos mostrando resultados positivos do uso da cloroquina contra o coronavírus, o ministro da Saúde anunciou que o medicamento será estendido também para pacientes graves da doença. O trabalho científico publicado no New England de ontem é muito frágil, do caso da cloroquina. Mas a gente teve ali uma sensação de que, olha, o uso compassivo, que é só nos críticos, a gente divide os pacientes em formas leves, formas graves e formas críticas. Nós estávamos adotando para os críticos, nós vamos adotar também para os graves, que são aqueles que vão para o hospital, mas não ainda necessitando de CTI. mesmo que as evidências sejam frágeis, para que os médicos possam ter a opção dentro da farmacopéia pública de poder utilizá-los. E para ajudar no enfrentamento à pandemia de coronavírus, o Ministério da Educação autorizou a antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, exclusivamente para a atuação nas ações de combate à Covid-19. Hoje, em Campinas, São Paulo, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, visita laboratórios envolvidos na busca de soluções para o combate ao coronavírus. Vamos até São Paulo, Priscila Kerst traz os detalhes para a gente. Oi, Priscila, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Os cientistas do Laboratório Nacional de Biociências, em Campinas, no interior de São Paulo, já identificaram as primeiras cinco drogas potencialmente eficazes contra o novo coronavírus, entre um grupo de duas mil. Eles analisam fórmulas de medicamentos que já têm uso aprovado no tratamento de outras doenças e identificam quais têm potencial de neutralizar a ação da Covid-19 em pacientes infectados. O laboratório faz parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações. O centro reúne equipamentos de ponta e pesquisadores de várias áreas altamente qualificados. Renata. Certo, Priscila, obrigada pelas suas informações. Um recurso da tecnologia pode tornar o isolamento social mais tranquilo. O portal Governo Digital é mais uma ferramenta para ajudar o brasileiro neste momento. O governo federal tem como meta completar a digitalização de todos os serviços públicos até 2022. Em 15 meses, 630 endereços foram disponibilizados pela internet. Pagamentos de luz, telefone, pedido de aposentadoria, reclamações trabalhistas ou de consumo, tudo isso já pode ser feito de casa, pelo celular ou computador. Uma economia, segundo a administração federal, de quase 2 bilhões de reais por ano. São mais de 19 milhões de pessoas que, nesse ano de 2020, não precisarão se deslocar da sua casa para acessar um serviço público. O serviço estará na palma da mão, aonde eles quiserem, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, além de economizar tempo e dinheiro, o serviço digital está salvando vidas, somente para agilizar demandas causadas pelo avanço do novo vírus, o governo lançou dois novos protocolos digitais. São eles, a solicitação de ajuda do governo federal pelos governos estaduais, que está disponível no portal gov.br barra ação federativa, e também a informação ao Ministério da Agricultura de situações excepcionais de abastecimento, essencial para que a gente garanta o abastecimento à população brasileira nesse momento em que nós estamos vivendo. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Bom começo de semana para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri